Rapaz, essa é a fuleiragem 2.0, hein? Já tô ouvindo essa parada no Brasil, hein, Xavás, cara? Xavás, cara! Essa é a dança nova que conquistou o Brasil Essa é a dança nova que conquistou o Brasil Tô falando dela, a dança do pezinho Tô falando dela, a dança do... Vai, no pezinho 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 Eu quero ver dois passos pra cá Não pezinho Já tô ouvindo isso, bacana Em todas as cidades do Brasil Dá a guitarra, a guitarra Eu quero ver dois casais Isso, casal coladinho, coladinho O homem e a mulher coladinho A mulher e a amiga O amigo e amigo coladinho Agora dois passos pra lá Dois, Pá, Lá Dois, Pá, Fá, Lá Dois, Pá, Fá, Lá Dois, Pá, Fá, Lá Dois, Pá, Fá, Lá Agora num prose, né, chavé! Pé, no pezinho Não péssimo Não péssimo Não péssimo Não péssimo Não péssimo Me dá a guitarra Chefin Lançado A brincadeira Que vai estourar o Brasil Essa é a brincadeira Do pezinho Do pezinho Do pezinho Do pezinho Do pezinho Pézinho Essa é a brincadeira Do pezinho Do pezinho Oxe meu prefeito Esse ano é o senhor de novo Ah meu prefeito Então a gente já ganhou Já ganhou Já ganhou Já é fio Já é fio Respeita meu prefeito Que esse ano tem de novo É trabalhador É o cara do povo Se tem problema A solução ele traz Se tem problema A solução ele traz Isso não é o peito Isso não é o prefeito Isso é um pai Isso não é o prefeito Isso não é o prefeito Chacanho Tantan Tantan Chacanho Tantan Esse é o hit, hein? De todos os prefeitos do Brasil, viu? O prefeito que vai ganhar vai colocar Essa música pra tocar, tá bom? Chacanho Tantan Chacanho Tantan Chacanho Tantan Chacanho Tantan Chacanho Tantan Tantan Chacanho Tantan Chacanho Tantan Meu prefeito já almoçou hoje Meu prefeito já comeu hoje Meu prefeito já dormiu hoje Já jantou meu prefeito Porque eu só não é um prefeito O senhor é meu pai Então respeite meu prefeito Respeita meu prefeito É o cara do povo É o cara do povo Se tem problema A solução ele traz Se tem problema A solução ele traz Isso não é um prefeito Isso é um pai Ai, que pisadinha gostosa Isso não é um prefeito Isso é um Chefinho Chefinho Isso não é um prefeito Isso é um pai Tchau, tchau, tchau Tchau que o meu prefeito já ganhou Amanhã já é outro dia E volte no meu prefeito Chefinho Chefinho Tem alguém aqui hoje que bebe muita cachaça Joga a mão pra cima só os cachaceiros Só os cachaceiros, os cachaceiros, só os cachaceiros Só os cachaceiros, os cachaceiros, só os cachaceiros, os cachaceiros Vou fazer um homenário a você, ó Essa é a cachaça, cachaça que te enlouquece Essa é a cachaça, cachaça que te enlouquece Com copinho, com copinho, com copo da cachaça Bebe, 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 bebe Quem tomar uma dose de pitua e uma dose de cachaça Eu vou dar cem reais no Pix agora, viu Essa é a cachaça, cachaça que te enlouquece Essa é a cachaça, cachaça que te enlouquece Cachaceiro Só os cachaceiros, você bebe ou toma Bebe, 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 bebe Agora toma, vai, vai, toma, toma, toma Agora bebe e toma, bebe e toma, ó Bebe, bebe, toma, bebe, toma, bebe e toma Bebe, toma, bebe e toma, bebe e toma, bebe e toma Abaixa, abaixa, ó Pergunta a ele, pergunta a ela aí Você bebe ou você toma? Atenção, meu paredão Quando eu falar, bebe ou toma, você vai abaixar A galera vai responder se bebe ou toma Você bebe ou você toma Bebe, toma, bebe, toma Se lembra lá na infância Que a gente brincava de bambolê Aquela rebolada com o bambolê lá E ele, eu quero ver geral fazendo isso agora Ó, rebola, isso Pra frente, isso Pra trás, isso No passeio, no passeio, no bambolê No passeio, no passeio, no bambolê Você agora vai mexer Você agora, agora mexe, vai, vai Vai mexer, vai mexer, vai mexer Vai mexer, vai mexer, vai mexer Vai mexer, vai mexer, vai mexer A música acaba e eu continuo cantando Que agonia é essa, véi? Vai mexer, música infinita, hein? Vai mexer, vai mexer, vai mexer, vai mexer Família, até a próxima, viu? Conta a fuleiragem 2.0 Que depois tá vindo aí a 3.0 Chefe 1 Chefe 1 Chefe 1 Chavasca, curuja, curuja, chavasca Produziu, explodiu Chefe 1 Chefe 1 Ela gosta do transporte de dois rodas Fica louca quando eles estão de passagem Se amarra pelo cara da entrega Se derrete pelo cara da viagem Senta pro motoboy Kika pro mototax Senta pro motoboy Kika pro mototax Senta pro mototax Senta pro mototax Senta pro motoboy Kika pro mototax Senta, kick, senta, kick, senta, kick Senta, kick, senta, kick, senta, kick, senta Ai! Senta pro motoboy Kika pro mototax Senta pro motoboy Senta pro motoboy Atenção meus motoboy Meus mototaxistas Meus motoboy Essa música é pra vocês, tá bom? Ela gosta do transvoz, G2 roda Fica louca quando eles são de passagem Se amarra pelo cara da entrega Se derrete da viagem, vai, vai, vai Senta com o motor, boy Fica com o motor, tá Senta com o motor, tá Fica com o motor, tá Senta com o motor, tá Fica com o motor, tá Senta com o motor, tá Fica com o motor, tá Senta, kick, senta, kick, senta, kick, senta, kick, senta Eu já tô vendo os motoube, hein Ouvindo isso na viagem, viu Senta com o motor, tá Senta com o motor, tá Senta com o motor, tá Eu acho que vou acabar a música aí pra eles repetirem, né Senta com o motor, tá Senta com o motor, tá Senta, kick, motor, tá Eita, motor, tá Senta, kick, senta, kick, senta Senta, kick, senta, kick, senta Senta, kick, senta, kick, senta Deixa eu fazer só mais uma vez, Areda, deixa eu mais uma vez Ela gosta do transporte e dói roda Fica louca quando eles estão de passagem Se amarra pelo cara da entrega Se derrete pelo cara da viagem, vai, vai, vai Senta com o motor, tá Senta com o motor, tá Senta com o motor, tá Que que é o motor, chefinho Chefinho, chefinho Que que eu, a agonia é essa Eu tô emocionado, ai Eu já fui pro chava, já fui pro corujão Depois dessa pedrada, eu vou ficar o dia todo escutando Tchau Chefinho, chefinho Isso aqui agora vai virar academia, viu Academia, academia, academia do GF1 Academia do GF1 Essa aqui eu malho, academia do GF1 Essa aqui eu malho Segura embaixo, segura embaixo Agora vai abaixando, vai Vai abaixando, vai abaixando Vai abaixando, vai abaixando Vai, cuidado com o quadrinho, viu Minha tia, meu tio Vai abaixando Eu quero ver bem lá embaixo Vai abaixando Que suigueira gostosa essa aí, xavás, cara Abaixando Agora abaixa, abaixa, vai Abaixa, 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 abaixa Abaixa, abaixa, abaixa Abaixa, abaixa, abaixa Todo mundo no chão agora Que agora chegou a hora de subir Chegou a hora de subir esse clima Esse clima No chão Todo mundo vai no chão No chão Todo mundo Vou fazer até uma contagem pra vocês subirem Um, dois, um, dois, três e Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Todo mundo vai no clima E cima, em cima, em cima, em cima, em cima O swing pegou, o xavás As puleiragens é essa aí, rapaz É 2.0, é xavás, gravações, é Ai Todo mundo vai no clima Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima Todo mundo vai no clima Agora embaixo, embaixo, embaixo 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 Nessa academia eu malho Embaixo Embaixo É a academia do Jefinho, viu? Vai, vai Embaixo 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 Ai Embaixo Embaixo Me dá a guitarra que eu já vou ouvir de outra Me dá a guitarra que eu vou ouvir de outra Eu quero ver só no balanço Joga a cabeça pra lá e pra cá Arruba ASmodas Solta o balanço Soltou até voz agora aqui de tanta emoção Sol no balanço Sol no balanço Sol no... Agora a cabeça, a cabeça Só as cabeças Só as cabeças Só as cabeças Agora balança Balança, balança, balança a cabeça Balança, balança Luís Bagodão.net Balança, balança a cabeça Balança, balança, balança a cabeça Se explodiu, deixa a voz cá E já é fio na letra Balança a cabeça Balança, balança, balança Me dá guitarra, eu gosto dessa guitarra Me dá guitarra, me dá guitarra, hein Você que tá com seu amigo De qualquer paredão De todos os interiores, toda a cidade do Brasil Eu quero ver você jogando A cabeça pro lado e pro outro Só um balanço Só um balanço Isso, agora balança, vai Balança, balança, balança a cabeça Eita, eu tô a zerrar a letra, hein Balança, balança Balança, balança, balança Aí pega a visão Essa é pros amigos da loja, véi É o bruxo de Léo Magno, véi Toda a vida Seguindo bravações De toda o ECW Cabelo pratinado Ela me avistou de longe E percebeu que eu sou raro E se o E eu fico lindo Digo aqui Eu tô bonito Eu tô bonito Eu tô bonito Então Joga essa xereca no meu pente estendido 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 Joga essa xeraca no meu peito Joga essa xeraca Joga essa xeraca Joga essa xeraca no meu peito Joga essa xeraca Joga essa xeraca Baixinho, baixinho Joga essa xeraca Joga essa xeraca A L imprimiação WS imprimiação As cara do momento Joga essa xeraca No meu peito estendido Joga essa xeraca No meu peito estendido É gostosíssimo Troca essa xerêca no meu pente estendida Joca, joga, joca, joga Joca, 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 joga do sigilo Troca essa xerêca no meu pente estendida Ta ligado Cirilo? Essa onda ai meu vrai Ela para o baile, de short eu curtiu Que novinha não quer quem ralar no meu fuzil Sabe que eu sou criar e não sou de me apegar Bate essa xereca por cima da minha cara Bate essa xereca por cima da minha cara Bate essa xereca, essa xereca Bate essa xereca por cima da minha cara O Anzil gosta véi Estúdio, Laial, a braba da CBC O Anzil gosta, o Anzil gosta véi Bate essa xereca por cima da minha cara Bate essa xereca por cima da minha cara Bate essa xereca por cima da minha cara Bate, 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 bate da minha cara Bate, bate, bate Bate, 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 bate sem parar Bate essa xereca por cima da minha cara Bate essa xereca por cima da minha cara Fui moleque Eu tenho culpa